A verdade seja dito amigo, dê amor para quem te ama Não sei por que sofro tanto assim Fui gostar de quem não gosta de mim Não sei por que sofro tanto assim Fui gostar de quem não gosta de mim Amor com amor se paga É o que sempre ouço dizer Como é bom a gente gostar Sorrir e amar um bem querer Como é bom a gente gostar Sorrir e amar um bem querer Como é triste a gente amar amigo Amor com amor se paga É o que sempre ouço dizer Como é bom a gente gostar Sorrir e amar um bem querer Como é bom a gente gostar Sorrir e amar um bem querer Sim Música